As reclamações em relação aos cães que ficam sob os cuidados de três pessoas em bairros diferentes de Tubarão continuam. Esta senhora, por exemplo, cuida hoje de 110 cães. Segundo ela, muitas pessoas colocam os animais dentro do terreno. Eu tinha 70 cães. Foram jogados literalmente dentro do meu pátio, de caixa, de sacola, qualquer jeito. Jogam o tempo todo. Até a fim de semana passada jogaram de novo. Ele quase foi morto por esses cães que estão soltos ali. O vizinho já não aguenta mais. Além do mau cheiro, o barulho, principalmente de noite, é muito grande. O que impede esse aposentado de ter uma noite tranquila de sono. Já resido aqui há 48 anos. E a gente sabe como é. Então, onde é que estão os nossos direitos humanos? O Estatuto dos Idosos, a lei que nos protege. Onde é que está essa lei? Porque isso aí perturba. É noite e dia, né? A minha casa está aí à disposição. Se alguém que duvida, quiser passar uns dias aqui, pode passar. O barulho incomoda os vizinhos e incomoda quem é em casa também. Eu levanto, mando eles ficarem quietos, não deixo eles latir. Levanto várias vezes até. A maioria dos latidos são porque tem pessoas na frente do meu muro, todas as noites, jogando cachorro para dentro. E eu tenho que levantar duas, três horas da manhã para recolher cachorro que jogam aqui. A definição para a construção de um canil ou de um centro de zoonose, que para o promotor Sandro de Araújo seria o ideal, depende de um documento constatando que no horto dos IPs pode ser viabilizado a obra, desde que defenda os sambaquis que foram encontrados. Foi requisitado pelo Ministério Público, ao Unissu e ao IFAM, estudos sobre o terreno do horto, onde tem o horto municipal, para saber até que ponto se estende o sambaqui, que foi identificado lá, e para ver se há ainda a possibilidade de eventualmente se instalar um centro de zoonose, um canil municipal naquela localidade. Então isso já foi requisitado, o prazo até já se esgotou, eu estou renovando a requisição ao Unissu. A intenção do Ministério Público é resolver essa questão do canil, que envolve uma série de outras questões paralelas, de legislação, enfim, da construção própria do canil, com o termo de ajustamento de conduta com o município. O município não é obrigado a assinar, mas vai ser proposto pelo Ministério Público essa solução. Para o presidente da ONG Movimenta Cão, só com a participação do Ministério Público que a comunidade vai conquistar o que deseja, que é a construção de um espaço adequado e com organização para os cuidados com os cães. Certamente o posicionamento do Ministério Público, no sentido de... Agora é forçar, está forçando, está achando uma forma que não tem, vocês já viram que não tem, é uma situação muito crítica. O problema é que a coisa está amarrada, está em algum ponto a burocracia ou falta agilizar alguma coisa. Então talvez com o Ministério Público as coisas se alinhavam mais rapidamente. Obrigado. Obrigado.